Milhares de pessoas têm passado pelo Parque Eduardo VII em Lisboa para visitar a Feira do Livro até o dia 14 de junho. Há sessões de autógrafos, promoções e várias atividades a decorrer. Tem em Nova Casa as palavras de António Lobantunes. Foram elas que deram cor à criação de Nicolai Negura, um dos artistas convidados para, a partir da obra de diversos autores de língua portuguesa, pintar um vidrão. Foi isto na obra do António Lobantunes, A Ordem Natural das Coisas, está escrito ali. É um passagem que eu gostei muito sobre a Iolanda, a dormir enquanto o narrador está a contar as histórias, mais ou menos sobre Lisboa ou Portugal. Nos bolsos está já traçado o destino do segundo vidrão, baseado no livro Fio das Miçangas, de Miyakoto. Até ao final da feira serão várias as propostas de diversos artistas urbanos que por aqui vão passar. Esta é apenas uma das muitas atividades que decorrem até ao dia 14 de junho, no espaço onde os livros são sagrados. Vou vendo o que aparece, mas também venho com a intenção de comprar uma bíblia. Uma bíblia? É verdade. E graças a Deus que os livros digitais não vão aparecer, porque manusear livro, cheirar os livros é um prazer inenarrável. Muito agradável e o dia também está muito apelativo, de modo que acaba por ser um bom programa. E vocês também gostam de vir à Feira do Livre? É uma primeira vez ou já viá? Já viemos. E portanto é um programa de família que repetem todos os anos? Praticamente sim. Eu hoje venho à procura do diário do Banana. Eu venho à procura do diário do Totó, do Matotó. Ver promoções, saber também o que é que eles estão a oferecer, ver principalmente os livros do dia. Promoções, sessões de autógrafos, conferências, demonstrações de culinária e até concertos animam este ano a Feira do Livro, que fica até 14 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.